Já na segunda edição, o evento estimula a qualificação de mão de obra local, além de reforçar a participação do setor produtivo no ambiente acadêmico. No sétimo encontro maranhense de estágio, a palestra da especialista e consultora em recursos humanos auxiliou os jovens como decidir em que área do mercado atuar. Hoje a gente tem e pode fazer a escolha. A carreira está muito mais na mão do indivíduo do que de uma empresa, de um órgão público. Isso é naquilo que você quer fazer. Os professores são ferramentas fundamentais neste momento, porque o aluno vai se espelhar, vai buscar algumas características que os professores têm. A carreta escola do SENAC atraiu muita gente. O assunto aqui é moda e beleza. Durante a demonstração dos profissionais, muita gente aproveitou para cuidar do visual. Eu não sabia e teve a oportunidade de vir. O coordenador do SENAC Móvel destaca a importância do evento, indústria de talentos e do trabalho realizado pela carreta escola. A gente acaba congregando todas essas coisas num lugar só, para poder estar oferecendo uma coisa de qualidade para o público, para a cidade. É um evento importante onde a gente tem essa oportunidade. com maior parte eu realmente tenho que ver, e eu estava SAIN ONEHOLA e eu Leg zwoltasco.